Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia, hoje eu venho com o Aerotrux Simulator 2, estou no mapa Eldorado Pro, mapa BR, e hoje eu vou fazer uma viagenzinha com passageiros, a viagem já tá tranquila gente, é pra um local que eu ainda não fui, pertinho, e eu tô com o G7 1800 DD lá do Modshop, gente olha que skin linda, de joaninha, olha que coisa linda, me apaixonei, e vamos lá, já peguei a galera, vou pegar a galera ainda, mas o trajeto é pequeno, para um local que eu ainda não fui, então eu aproveitei logo pra... Gente, olha só que coisa linda esse ônibus, olha só que lindo, tô apaixonada, vamos lá meu povo lindo, esse busão aqui, ele é de... 12 marchas Enxergando muito bem ali não né, mas vambora Ai 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 A barulheira que tá hein gente, eu passei ali na irregularidade e fez um barulhão O trajeto é curto gente, eu acho que... É... eu até coloquei... O tempo de eu ir pegar a galera né, porque como é pequeno... Eita por sinal... Então é pra ajudar mesmo, fazer mais... Um pouquinho de... Um pouquinho de... Do mapa... Até coloquei... Coloquei também a... Pegando os passageiros... Bem... O que... Galera tá aqui ó... Deixa eu ver aqui. Bom, gente, na verdade era o trajeto, era pra cá, pra Ilha Cumprida, mas eu não sei por que cargas d'água o negócio se alterou aí, e eu vou pegar pra Jacupiranga, vambora. Esse é o Guzulio ali. O problema, ah, foi, já ia dizer que por uma da pessoa eu consegui estacionar no local certo. O Guzulio entrou aí, ó. E... ...se embora. O que passar, moço? O que passar, moço? Tem que dar um up nessas músicas, nessas músicas... Ah, music, que eu ainda não troquei nada, gente. Um pouquinho maior, né, então dá pra... Dá pra conversar e admirar um pouco o mapa. Tipo, é presa que é foda. Não sei... É... 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 Que Carbono! É... É... ... É... É... O que eu estou chegando agora? Que ruim, velho! De caramba, que decidão! Uh! Vamos lá, vamos fazer as barbeiragens aqui. Vamos fazer as barbeiragens aqui. Você está colocando um mapa offline? Não dá, né? É muito fã aqui até o tempo passando. Opa, vou enxergar melhor aqui a rua. E a subidinha boa! Ó! O que é isso? Vou puxar a cesta desse jeito? Vou com a cesta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí 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 e aí